E aí gente, tudo bom? Olha, o comando de hoje é um pouco estranho, eu não sei como é que eu explico ele muito bem, mas o seguinte, o resuminho é o seguinte, você coloca um bloco em um lugar, e naquele mesmo bloco que você colocou, ele aparece outro bloco, sei lá, um exemplo, você coloca um bloco de vidro, e quando você coloca, aparece um baú, assim do nada. Então vamos lá começar para não ficar muito longo o vídeo, tá certo? Ok, vamos começar, primeiramente você vai estar pegando o comando de bloco, colocando no chão, ele vai colocar o seguinte comando aqui, entrada de comando, test for, bloco, tá bom? Tem que ser bloco. Agora você vai colocar a coordenada, onde vai ficar esse bloco, no meu caso vai ser em cima do comando de bloco, então, é o seguinte, eu vou colocar dois tios, sem dar espaço aqui nesse tio do segundo, vou colocar um, que vai ser um acima, dá mais espaço e coloca mais um tio, dessa maneira. Agora sim, eu vou colocar aqui o bloco que eu quero que seja detectado. Eu acho que eu vou colocar glass, que é vidro, dessa maneira. Então, teste for bloco, três tios, o do meio sem dar espaço, ele coloca um, e glass lá no final. Aqui no lado esquerdo, você vai colocar tipo de bloqueio para repetição, e redstone sempre ativo, dessa maneira, beleza? Se você não sabe colocar a coordenada do Minecraft, é aquelas posições que ficam lá em cima, tá bom? Para você ativar, você vai nas opções do seu jogo, procura na aba jogo, e procura mostrar a coordenada dessa cena, tá bom? Aí você vai encontrar, você ativa e aparece lá no cantinho. Beleza, assim que você fez o primeiro comando de bloco, você vai estar colocando um aqui na frente do comando de bloco novamente, tem que seguir essa seta aqui, dessa maneira. E você vai colocar o seguinte comando dentro dele, agora vai ser a versão de colocar o bloco no lugar lá. Então, você vai colocar sete bloco, e já que o bloco vai ficar em cima desse primeiro comando de bloco, eu vou ter que trazer um pouquinho para trás, para colocar o bloco. Então, aqui ó, sete bloco, vamos colocar a coordenada agora. No meu caso, já que é para trás, eu vou ter que colocar aqui ó, tio menos um, dessa maneira. Mais uma vez aqui ó, tio, aí eu vou colocar um, que é para cima, e novamente, outro tio, para manter no mesmo bloco do comando de bloco, beleza? Agora, eu vou colocar o item que eu quero, no caso do bloco. Eu vou colocar um baú, chest. Beleza, eu coloquei um baú. Aqui no tipo de bloqueio, você vai colocar a cadeia, condição para condicional, tá bom? E eu vou colocar aqui sempre ativo, dessa maneira. Certinho, ficou dessa maneira aqui ó. Aí, toda vez que eu colocar um vidro bem aqui nesse bloco, não é aqui ó, se eu colocar aqui não funciona nada. Mas, colocar nesse primeiro comando de bloco, olha o que acontece, olha lá. Olha o que acontece, já aparece um baú, eu entro nele, coloco aqui um vidro que ele já aparece no baú, e por aí vai, entendeu? Então, se você quer colocar outro bloco, aí você vem aqui, troca aqui ó, um glass por outro bloco. E se você quer que apareça outro bloco, você coloca aquele bloco, você troca aqui ó, nesse segundo, certo? Então, esse daqui detecta o bloco, esse daqui coloca o bloco no lugar. Vou finalizando o vídeo por aqui, com certeza ficou muito curto esse vídeo, sem nenhuma dúvida. Mas, vídeo de comando, de Minecraft, é claro, não tem muito como deixar maior. Mas, tá tranquilo, porque fica mais rápido para editar mesmo. Então, já é uma coisa ruim, é uma coisa boa ao mesmo tempo. Então, eu vou ficando com o vídeo por aqui, até a próxima e valeu! E aí E aí E aí E aí